Quase Ninguém Vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em ti E sai sem eu dizer Tem mais do que te mostro Não escondo Quanto gosto de você O coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Ah, ah, quase ninguém vê Quando mais aumenta a graça, mais o tempo passa por você E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha, o quanto encosto em você O coração dispara, tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver O coração dispara, tropeça, quase para Enlaço o teu beijo, abraço o teu desejo A mão amara, calma, encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala O laço é certeiro, metade escuro inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar Porque eu amei te ver 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 Eu amei te ver